O Instapremium é um aplicativo que está muito em alta e eu vim conversar com vocês hoje sobre esse aplicativo. Falar se o Instapremium realmente funciona, se vale a pena estar adquirindo, se tem algum tipo de golpe envolvido nele. Inclusive, eu trouxe o meu aplicativo aqui e vou falar com vocês sobre um assunto muito polêmico que algumas pessoas estão falando que o aplicativo Instapremium está pedindo para pagar diversas taxas para liberar o saque. Então, se você está querendo adquirir esse aplicativo, fica comigo até o final para você não perder nenhuma informação. O link do site oficial do Instapremium já deixei para vocês fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Mas, afinal, o Instapremium realmente funciona? Vale a pena estar adquirindo? Dá para fazer uma renda extra com esse aplicativo? Eu ouvi algumas pessoas falando que sim, que dava para fazer uma renda extra. Também vi algumas pessoas falando que não, que o aplicativo não funcionava e eu resolvi adquirir para testar. Eu adquiri o meu acesso, preenchi ele com os meus dados, paguei ali a taxa do acesso, recebi o acesso diretamente no meu e-mail e comecei a utilizar o aplicativo. Para quem não sabe, o aplicativo Instapremium, ele é um aplicativo que você navega ali, como se estivesse navegando dentro do Instagram para ajudar no crescimento e no engajamento de determinadas contas. E por cada período que você passa ali dentro do aplicativo, você recebe uma pequena comissão, um ganho e depois o aplicativo te paga via Pix. Eu comecei a utilizar o aplicativo ali todos os dias e depois que eu tinha feito um saldo legal ali, eu resolvi solicitar o saque. Cadastrei a minha chave e pessoal, é nessa parte que algumas pessoas estão falando que o aplicativo fica pedindo para pagar diversas taxas para liberar o saque. Foi aí que eu entendi o que pode ter acontecido, porque como o Instapremium está fazendo muito sucesso, algumas pessoas estão tentando copiar o aplicativo. E se você não tomar cuidado, realmente você adquire um aplicativo que não funciona e na hora que você solicita o saque, ele fica pedindo para você pagar diversas taxas. No meu caso, não aconteceu porque eu tomei cuidado quando fui adquirir. Então sim, o aplicativo Instapremium, ele é um aplicativo que vale a pena estar adquirindo, que dá para fazer uma renda extra com ele, desde que você adquira pelo local correto, pelo site oficial, para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça. E como eu falei para vocês lá no início do vídeo, eu já deixei o site oficial do Instapremium fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder e te ajudar. É isso pessoal, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, tchau, tchau!